Oi, meu nome é Eduardo. Eu fui o 18º eliminado da 6ª temporada do Masterchef Brasil. Eu me inscrevi no Masterchef para testar os meus limites, ver até onde eu posso ir com a gastronomia. E com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo e eu comecei a ficar com vontade de ganhar e foi isso. Você fez uma coisa que ninguém te pediu. E quase, quase, quase você perde o avental. O teu tempurato está muito bom e o teu molho está muito bom. Parabéns! Obrigado, chefe. De nada. Nunca mais vou fazer essa salada contemporânea. O momento que eu fiquei mais confiante, que eu achei que eu poderia efetivamente chegar na final foi quando, em uma etapa antes, eu ganhei da Juliana na prova de eliminação, que foi praticamente uma final só entre dois. Ela era uma favorita e eu achei que eu poderia, depois disso, chegar na final. Hoje, eu não vou despedir ninguém na realidade. Hoje eu tenho a hora de anunciar que vai ser na semifinal. Eduardo. Parabéns. Parabéns, Ju. Parabéns. Parabéns. Obrigado, chefe. Eu fiz um excelente trabalho. Juliana, parabéns. Eu fiz um bom trabalho. Obrigada. E de pouco. Igual. Obrigado, chefe. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Até junto. No decorrer do programa, eu mudei, sim, como pessoa. E eu acho que eu aprendi a olhar um pouco melhor as minhas qualidades e valorizar menos os meus defeitos, dar menos importância para os meus defeitos. A sensação que eu tive é que faltou confiança. Ah. É? Não, porque você falou que há pouco... Timidez. Timidez vem trazer pouco, né? É. Falaram, tá, achei que podia ficar em relativo. Não, gente, curtiu. Eduardo, você está nas quartas de final, cara. Eu venho trabalhando a questão da confiança faz bastante tempo. No fundo, eu sei do meu potencial e a hora de mostrar é agora. O momento mais complicado para mim na competição foi a última prova na qual eu fui eliminado. Vocês vieram aqui, entraram num jogo. Eduardo se atrapalhava em algumas provas. Falei, daqui a pouco ele é eliminado. Rodrigo Idem, nas primeiras provas, eu sentia tanta firmeza. Para vocês verem como a gente se engana. Vocês foram mostrando coisas guardadas. Aprenderam. É, aprender, vai aprendendo. Vocês vão se dedicando. Cada vez superando. E vocês estão aí, mostraram um talento. Só que, infelizmente, um tem que ir embora. Nós temos que escolher um aqui para enfrentar a Lorena. Quem vai ficar com essa doma? É você, Rodrigo. Obrigado, senhor. Parabéns, a gente se tronça. Parabéns, aí. Obrigado, chefe. Eduardo, parabéns, cara. É um cara do bem. Um cara que ouviu bastante a gente. Meu, que nunca retrucava. Qualquer dificuldade que tinha, você ia para cima, mano. Nunca foi fácil para mim aqui dentro, né? Sempre morro de eliminação. Desvantagem, atrás desvantagem. Eu tenho sempre que dar o meu melhor. Mas, meu, onde você chegou? Quer ver? Você é um vencedor, mano. Você é um vencedor. Eu sei que eu tenho dificuldade de perder, assim, muito competitivo. Você não perdeu nada, mano. Você só ganhou. Eu tenho o Cão Velho em Curitiba. Se você quiser fazer o estádio, tem várias coisas para aprender. Tentar numa cozinha profissional para entender como é que funciona. Legal, aceito. Tá bom? Será muito bem-vindo. Valeu, chefe. Boa sorte, Gil. Obrigado. Não desiste. Jesus, Gil. Obrigado por tudo. De agora em diante, eu pretendo ficar um pouco com a minha família, tentar acalmar os ânimos e esperar para ver o que vai acontecer com a minha vida. Se vão abrir algumas portas, talvez fazer alguma coisa relacionada à gastronomia, estudar, trabalhar. Enfim, tentar ver o que a vida vai me trazer e aproveitar as oportunidades. Tchau, tchau. Chegar tão perto da final é um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu estou frustrado e me culpando por ter perdido a semifinal, tive uma trajetória bonita. Eu sei que o Eduardo vai ter um futuro brilhante saindo daqui. Ele é um cara inteligente. Seja o que ele for fazer, vai dar certo.